Música 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 Larga essa caneta Não faz faculdade de música Senão a tua vida vai ser uma merda Quem que você pra me falar isso? Eu sou você do futuro Pinha vida é uma cagada Fazendo música a tua vida vai ser toda atrapalhada Tu não tem um real, mora com os teus pais Pegar as menininhas é só lenda rapaz Pensa que vai fazer show em estádio lotado Tu vai cantar Jota Quest em barzinho zoado Já que há que vim parar, deixa a viagem aproveitar Se uma Andréia quiser namorar, funde Aparece sua mão! Escorre bem os dentes, não espreme essas espinhas E nunca bebe Tente abrir com o olho uma tampinha Ou não Ou não Não se fala coca pelo espanhol Vê se pega mais sol Para de jogar LOL No saco não pra se gelar Achei que ia ter uma vida apenas E eu sei voltar no tempo com o resultado da cena Mas tudo bem, vamos escolher uma outra profissão Deixa eu ver, talvez filosofia então eu possa fazer E a mãe Não viaja Não viaja Não viaja Nem vem se escolher essa bagulha Fazendo filosofia tu só vai tomar no c**** Vai dividir república com oito barbudo Nem Freud explica o sabonete tão peludo Parece uma ideia legal Mas vai acabar vendendo Brown espacial E por centário você não vai perder Tu não vai ganhar dinheiro Isso eu te prometo Aproveita enquanto tu não tem que pagar boleto Toma vergonha da cara e não faz tatuagem Até hoje eu tô pagando pra tirar esse pau das costas Para de assistir esse esponazão E não namora retro vai ser gado, meu irmão Gato de paz Gato de paz Achei que ia ganhar o Nobel Ser um grande pensador Virei um maconheiro Que fumar maconha Que horror Vou escolher a profissão Que bota o país pra frente Com certeza se serei o mestre ou o presidente Profissional reconhecido Vou ganhar muito dinheiro Me darei bem com pedagogia, meu parceiro Opa! Aqui que pediu o Uber! Olá galofritenses, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa batalha E a gente quer a sugestão de vocês para as próximas batalhas Então comente aqui nos comentários Que eu juro, juro, pela mãe de vocês Que eu leio todos os comentários Pode escrever, pode começar a escrever que eu tô esperando aqui Essa batalha, não, essa não é boa não A gente pensa não É, pode ser interessante